Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um... VLOGUE! Gente, o vídeo de hoje é o início da nossa série de... MENINAS! Versus MENINAS! Vida da minhota! Vida da minhota! Vida da minhota! Eu ainda não me recuperei daquele grid de guerra delas, tá? Realmente foi uma porrada, mas tá tudo bem! Eu vi que a galera comentou que o nosso funk é melhor, assim... É, eu acho! Eu não fiz comentário, engraçado! Nossa, te adores! Inclusive a primeira que tava no topo nem era esse! Nossa, mas tava assim! Bom, enfim, gente, hoje nós vamos começar com a competição E, cara, o pessoal pediu muito pra gente começar com o desafio do funk! Exatamente! Funk é um negócio que, cara, todo mundo curte, né? Eu não gostava antigamente, falar bem a real! É, né? Mas aí eu passei a gostar! MC Pedrão, hein? É, agora é! MC Pedrão, hein? Antes eu não era tão fã, mas agora eu tô quase virando MC, realmente! Não, você já não! MC Rezendão! Gente, o negócio é que vai funcionando assim de forma! A gente tem uma cumbuquinha aqui, tá? E essa cumbuca tem várias palavras! A gente vai tirar e vai ler a palavra! E quem conseguir falar um funk que tenha na letra a palavra, ganha! Fechou? Vai fazer um ponto! Quem fizer três pontos primeiro vence! Só que, tem um detalhe, o time que acertar vai ter que dançar! Fechou? Dança, gatinho! É, funk nejo! Funk nejo! Funk nejo! Eu não sei se vai! É, vai! Acho que vai! Tem no funk! Tem no funk! Como é que ela batida? Tchá! Tchá! O brega funk! O brega funk! Exato! Então, é isso, tá? Então, gente, deixa muito like no vídeo! 100 mil likes é a meta! Se inscreve no canal pra você não perder nada! Ativa aí o sininho, tá? Pra você receber as notificações! Meio dia, 2h07 são os horários de vídeo! Fechou? Agora, vamos lá! Vamos começar aqui! Já estamos prontos! Ó, não vale roubar, porque a Laís rouba! A Laís rouba! Ó, ela já tá na conta! Já tá na conta! Mas eles acham que o Pedro tira o papel pra ele olhar! Ah, tá! E eu tenho visão o quê agora? Tenho visão da raio-x? Ó, vamos lá! Peguei aqui a primeira! Vamos ver! Então, Vitor, você não tá com a gente! Tá errado! Aqui foi, ó! Vamos lá, hein! Nossa senhora! 1, 2, 3 e... Vamos lá, time! Atmosfera! Vamos lá! Vamos lá, time! Muita de vocês! Tendo que dar essa raiva já tá brinca em mim! Vai, 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 vai! Vamos lá, tem um desenho do bar do tubo! Bar do tubo! Bar do tubo! Cara, genial, Copé! É! Vai, vai, vai! Vai, vai! Pera aí! Mas é uma música conhecida aí, né, tá em alta e ela gosta, ela gosta. Não roubei, viu? Então tá 1 a 0 pras meninas. Só que agora vocês vão ter que dançar, ok? E vamos ver se vocês vão andar bem aí no passinho do funk, tá ok? A hora que chega a nossa vez, confia. Lascou, não, não, lascou não, a gente vai mandar isso aí. Eu espero que chegue a nossa vez, né, por quê? Bom, gente, então é isso. Dançaram, dançaram bem. Estamos tão bem. Vocês vão ter até a sonografia. É, vocês tem até o coelhinho no final, como que é? Coelhinho. Tem que mexer a bunda, pedra. Ah, mas aí vai ser complicado esse negócio aqui. Elas fizeram coelhinho que ia fazer o canguru. Bom, vamos lá, tá 1 a 0 pra elas, agora pegamos aqui a próxima palavra, vamos ver... Que essa primeira aí foi fácil, né? Foi tranquila, vamos ver... Tá errado. Ah, João! Vai, 1, 2, 3 e... E... Tesouro! 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 Ilha perdida! Ilha perdida! Tesouro! Tesourinho, tesoura! Meu coração é o meu tesouro! Ah, também é esse! Tesouro, 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 tesouro! Tesouro! Eu sei, gente! Tesouro! Errar! Para de parar! Para de parar, a gente tem que se concentrar! Para que a gente perca o que ele ganha! É, exatamente! Exatamente! Contando os plaques de 100... É um tesouro, né? Isso é só chiqueira! Claro! Menos 5 pontos, por favor! Tesouro! 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 Isso tem cara de ser... Bisouro! 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 Ai, caramba, parada! Nossa, gente! Ô, tem umas palavras que são muito difíceis, cara! Gente, eu tô só feito um segredo! Bisouro! 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 Vai, meu Victor! Mas, pensa, gente! Vamos lá, time! Vamos lá! Mano, sabe como passa a música, assim? Cê acha que... Mano, pra mim... Eu acho que é do... Eu acho que é do MC Rodriguinho! Ou MC Menor! Será? Eu acho que é do de maior! Deixa eu ver se é cosfina! MC Tirlin! Você é o tesouro! Só que isso é gospel! Ai, não! Tesouro! 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 Entra no meu tesouro! Caramba! Só pra ela estar caindo pro sertanejo ali, é sinal que elas vão muito longe! Mas, não! Elas estão no gospel ali! Meu Deus! Entra na minha casa! Eu queria um Google, não pode? Ah! Olha só! Super pode! Tem que ficar de olho ali, aquela tapa solar no bolso ali, né? Exatamente! Tesouro, ó! Tesouro! Ai, gente, porque... Não, não, né? Só sei sertanejo e música grega! Da Mirella dançando, acho que ela dançou uma musiquetinha... Tesouro! Essa mina é um tesouro! Tesouro! Jesus lapelo com honra, não tem problema! Ele chanteou um tesouro, e o6524242424242424242424242424242424242424242424242424242424242416W25242424242426242424 пойдemando com o Dolce & Ivy. E aí, gente? Gente, dançamos bem? Incrivelmente bem. Foi até legal, somos sensuais. Porque a hora da minhota... Algum banqueiro querendo contratar aí o Malou. Palé aqui, palé dos nomes representando, 0800 2222, tá? Vamos lá então, agora, próxima. Calma aí, peguei. E vamos ver se eu acerto. A Gabi já olhando aqui... Nossa! Ela só tem cara ainda aí. Gente, eu não vou nem nada. Ela só tava aqui assim. Eu tava preparando pra olhar. Ah, tá. Ela tá de nada. Aqui, vamos ver. Virei... Minha nossa senhora, peguei o papel tudo errado. Aqui, foi. Aê! Boa. Três. Dois. Um. E... Mel. Mel. Mel de morte! Mel de morte! Mel de morte! Você tem mel de morte! Você tem mel de morte! Isso é um punk nejo. Isso é um punk nejo. É sertanejo. Você nunca vai ver sertanejo. Você sabe que é sertanejo. Então não, essa sertanejo não pode. Vamos lá. Processo. Não, amiga, mas tem uma parte que não tem. Mas é uma parte que não tem. Eu não conheço. Ah, é? Nossa, eu tô com esse negócio da cabeça que é punk. É... Mel. Mel, mel, mel. Não, acho que era o que estava cantando. É, era o que estava cantando. Que delícia, nananana. É, que delícia, nananana, mel. Ah, nananana, mel. Ah, nananana, mel. Putz, eu não sei quem canta. A gente sabe que delícia vai nananana. Eu tô perdida. Mel. Mel. É, o que tu me ajuda agudo, né? Mel, tá bom, mel. Levou o Natal. Aaaah! Cinenta por cento a super cinquenta por cento, mel! Dingo, meu. Dingo, meu. Cinquenta por cento a super cinquenta meu. Esse celular aqui não tá bem não. Esse celular aqui não tá bem não. Ela nem tocou no celular direito. Eu não toquei, eu tamo assim ó. Primer de Sprint. Calma aí, calma aí. Qual que é a música? Fala aí de novo. Jingle Bell, Jingle Bell. 50% assuda. 50% assuda. Mas ela é funk, a versão funk. Jingle Bell, tcha tcha. Eu vou começar a inventar música também. Pelo menos elas vão dançar. Pelo menos elas vão dançar. Elas acertaram 2 pontos. Tá? Pra elas. E se elas ganham, elas ganham. Só que eles lançam essa música aí. Vamos ver então. Bora lá. Gente, agora complicou. Complicou o feijão mano. Porque o que que acontece? Se elas fizerem ponto. Acabou e elas já fazem o primeiro ponto da série. Só que na verdade. Cada prova aqui estão valendo 2. Então fica 2 a 0. O que é lindo? Mas pera aí, então eu posso começar a jogar sério. Ah, eu vi. Pode a enciclopédia do fã. Pode, é. Vamos ver. Agora é o momento de você jogar sério. Então vamos lá, hein. Vamos jogar. Concentra, hein. Concentra aí. Concentra aí galera, eu confio em vocês. Ah! Segura a Gabi pra... Vamos ver. Vamos ver. Calma aí. Tá bom, hein. Foi, tá certo. 1, 2, 3 e... Ruim. Ruim! Ruim! Ruim demais! Ruim demais! Ruim demais! Ruim! 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 Ruim demais! Não pode ser ruim. Não dá pra fazer um funk agora, não? Sai, menino! Eu cheguei muito, amor! Só não pode ser ruim. Ajeita! Agora que deu ruim tá top! Que? Da play, da play! Da play! Da play! Agora que deu ruim tá top! Não é funk! Não é funk! Ela é funkeira, né? Ela não é MC Fly! É brega funk! É frega funk! Ela é a fly do ser! Agora que deu ruim tá top! Vem com a barra lágris que é funk! É! É! Vem! 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 Pisa na minhocca! Pisa! Pisa! Pisa na minhocca! Vai! Ah, mano! Mas ela fica no seu arco no meu dinheiro! Ah, mas é! É, mas ela sabe tudo! Bom, eu... Eu não sei, viu? Tem que ter alguma coisa... Eu não sei! Tá precisando de um juiz aqui! A Fly Slane, ela é... Ela é sertaneja! Eu acho que ela é sertaneja! Eu também acho que ela é! Bata música! Bata música! Bata música! É funk! Ou seja, é brega funk! A DJ, você fala! É! Você é sertaneja e fez um brega funk! É! 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 Mas então, véi! Então acertaram... Ganharam! E elas ganharam! É! Meninas! 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 Por mais que o nosso grupo de guerra falasse que elas não fariam pontos... É! A gente tem que ser mudado, né? Nós falamos... Não! Deixa! Você faz primeiro! Exato! Deixa sair na frente! Depois a gente ultrapassa! Já ouviu a história do coelho e da tartaruga? Não! Deixa! Uma hora conta! Aí! O que que acontece, gente? 2 a 0 pra elas! Elas estão ganhando! Só que... Tem um detalhe! Vocês já estavam achando que tinha acabado, né? Tem que dar um salve! Vocês acertaram! Tanta da Vitória! Tanta da Vitória! Tanta da Vitória! Tanta da Vitória! Quero ver! Bom, vamos lá então! Tô! Tchau! Tchau! Todo mundo aqui Segue lá Pra vocês ficarem ligadões em tudo Que aqui ó, só galera De coração bom É isso, só galera top Só galera legal Então é nóis, um beijo pra todos vocês Valeu, falou e tchau Perderam Não saiu no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir Só vídeo massa, só vídeo top Clica que é nóis, vai lá